E aí galera, mais um vídeo aqui no canal E aqui a gente tá falando do Mario Zero 470 Com mais um vídeo de Dead Ahead Sombra Far Com a DLC dos policiais E desta vez estou É Na missão 21 Tô louco nessa né Vocês já sabem qual é o meu baralho De unidades De combate né Vai aqui de novo Quero ver quais são os zumbis que dá pra levar Nesta aqui Me vendi ó Tem chance de ser Explodido com uma bomba Ah, acho que eu vou levar Dois Vou botar aqui Pega aqui Ó Manda farra Vem que eu consigo, bora Bora ver se o guarda dá conta Sei não Será que o guarda dá conta? Ih, não deu Tá mano Isso aí é Gangslinger Bora Bora Meu Deus Outra horda Meu Ok Bora Policimento Vamos lá Se vocês estão notando Está chovendo Aqui Se vocês conseguiram ouvir barulho de chuva E eu tô com ventilador aqui também né Mas as coisas não vão ouvir o ventilador Só o barulho da chuva mesmo Que tá meio alto É Tá de boa Por aí né Mas vamos continuando Prosseguindo Pra ver até onde Eu vou conseguir chegar Não vou tão longe né Mas Vamos lá ver né Até onde eu vou conseguir chegar Nessa brincadeira minha Nessa DLC que eu criei Eita mano Caramba Tem um monte de esqueleto Ô gorducho Não, não é um cachorro não Mais cachorro Meu Deus Meu Deus do céu Me lembrei Essa frase Tem muito cachorro Vou pegar essas 10 monedas aqui E vou avançar Mais um guarda Tô com medo de vir mais cachorro Ô meu Deus do céu Aí pronto Não sei que consegue me matar o cachorro Rapidinho Pronto Agora Pra missão 23 Vamos ver até onde Eu irei conseguir chegar É Nem saiba eu vou longe Eu vou Mas não sei até onde É claro É 29 É Até que é 23 Se não me engano Aqui também tem cachorro Meu Deus Se tiver cachorro Estou Feradíssimo Estou muito Ferado Vamos Cadê esse cachorro Chegou 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 Eu sei que atento A todo mundo Ah Mas que cachorro chato Meu Deus Nossa Tirou a metade da vida Do mundo Parece que um time mais preparado Mas eu tenho que sair Esse time Estas unidades Estas unidades Né É Bora aqui Tá Tudo saquei Tá logo Consegue isso aí Estrava logo aí Vai rápido Aí Tá Não está aqui É Eu não sei por que não é ser a sniper Mas vai nessa Né Missão 24 Tá indo rápido Da testa aqui Estou mexendo Trancei outras séries Pra Pra cá Né Se eu conseguir É claro Né Mas vamos Continuar por aqui Missão 24 A chuva Ficou um pouco Mais forte Não vim tão forte Sim Mas bastante forte Né Vamos ver Os inimigos Que vão vir correndo Que é cachorro De novo Já não curti isso Ele consegue Atacar Primeiro Na base E veio Mais outro cachorro Caramba Coisa chata Mais outro cachorro É O outro ali Morreu Porém que Meu guarda Tá com peste Morreu Caramba Nossa O guarda Conseguiu matar ali Mas vai morrer Não Guarda Tadinho Tadinho do guarda O guarda Morreu Esse cachorro Malandrinho Que matou ele Você vai sentir a ira Do guarda Guarda Isso Guarda Quebre Nossa Nunca foi Consegui passar Nossa Ninguém tá morrendo Caramba Agora vamos pra missão 25 Acho que eu estou Indo bastante rápido Aqui Né Missão 25 Depois É 26 27 28 29 E é 30 Né Isso aqui é 25 E Dei uma piorada Meu Meu Deus do céu Minha Do inimigo Que vai vir aqui Porém que ele não mata O guarda instantâneo Que eu saiba Isso é bom Né Ao mesmo tempo Que é ruim Ele apareceu Justo Agora Você é doido Matou 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 Quase Já Nem morreu Né É Tá de boa Matou Também Quebrando Ali Quebrou Então Estamos Avançando Uh Uh A chuva Tá Que tarde